Ah, tá ficando chato esse jogo. E agora chegou a hora para que te declare. Só um time azul, é nice. Nice. É nice, e bugue. E bugue. Socorro que ele não tapa. Socorro. Ele não... Ele vai dar um tiro, pelo amor de Deus. Eu vou ficar aqui até começar, sabe? Vou tentar que pilete com esse negócio. Mas socorro. Socorro! Começa! Nice. Eu vou fazer tudo esse ovo que sumi. Bate no ovo. Bate no ovo, deixa de ser boiado. Malicioso. A bandeira é lá em cima. Em cima do que? É em cima do que, Matheus? É, do barco? Ah, lá. E eu tô indo lá. Proibido Marujo de primeira viagem, viu? Tu não pode, então. É, tu não pode. Eu já escrevi a plaquinha aí para ti no muio, né? Eu vou me matar. Eu vou me atirar do... É, não funciona muito bem, né? É, eu me atirei do muro. Eu vou me atirei do barco. Ele o atirei do barco. Socorro! Ele o atirei do barco. We. Vai, eu vou me atirei do barco. Não, eu vou me atirei do barco. Socorro! Estamos lá. Eu vou me atirei do barco. É, atrás do barco sim, sabe? Do barco gigante Partiu, defendeu a bandeira Derrubou Galera, ajuda aqui, se tem jeito da bandeira Nossa, bandeira da bandeira Bomber Mateus, vem logo Eu não sei onde é a bandeira É atrás do barco gigante Toma, seu trouxa É no barquinho? Não, do barcão gigante Eu acho que podem ir com a gente Mas, não vão ganhar de mim, não Não, não, não Não, não Boa, chega o reforço Ae Alguém vem me ajudar Olha aí que eu tô chegando, eu acho. É o que tá no meio, né? É, tu vai com o gigante que tá no meio. Aí, ó, tem gente vindo! Ó, tem gente vindo pra te dizer. Tem 4, meninco. Na verdade, dormo, né? Aí, por favor. Soute aí, eu aqui, socorro! Deixa eu ir mais um! É, né, eu acho que não é uma pessoa normal. O Diego, resumindo, eu sou com o Macum. Tem gente que vai ganhar o posto, tem gente que vai ganhar o posto, vem. Ah não, a gente está sem a nossa bandeira. Faz a vontade dela depois, aí quando está no meu amor fica brigando com ela. Eu já não sei se burro de mais. Eu não consigo conversar. Eu não consigo conversar. Ele sai fora de uma hora. Tá. Não, 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 não. Isso, o cu. Meu Deus, o carinha é cego, não me viu. Boa, coloca aqui a bandeira. Rápido, não, 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 não. Protege, protege o meu. Protege, protege, protege... Tá correndo, tá correndo. Tá correndo, eu tô correndo de atrás, tá correndo, eu tô correndo de atrás. Kenobi. Onde é? A bandeira de 1x1 foi o cara da 1x0 para nós! É nós! Como é que é a bandeira, né? É népida? Não, atira! Isso! Eu tô na bandeira de novo. Você vai separar? O cara é que... É o comportamento terrível. O que é isso? Boa! Estão defendendo. O que é isso? Ah, maldia! Nós estamos todos aqui defendendo. Eu vou ir no nosso barco. Não é no nosso barco. É no outro barco gigante. Lá atrás. Então, meu. Estão indo indo no nosso barco defender. Ah! O que ele está atirando? Corre! Ih, eu vou bater na rua. Eu acho que eu não peguei. Ali! Oh, eu vou bater na rua. Estou vendo a Bia. Perdi de vista! Estou vendo! Cuidado! Sai! Corre! Batei! Agora eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Aqui eu vejo quem está online, ó. Gente. Tá. Aí eu vejo quem está online, eu clico onde está a pessoa, sabe? E daí, Trump, não vai? Vai aqui não. Não é aqui que você deve falar. Vai falar aqui. Mas, hoje de manhã, eu falava assim. Mas, agora é aqui, ó. Mas, sempre teve isso. Ficou complicado a minha vida. Ficou complicado a minha vida. Tchau. 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 Ah, a Bia tá aqui. Uhu! Antes eu só vi ela. Tinha um carinha correndo atrás dela, pega uma coisa. Pera aí. Tenta eu pegar isso. Tenta eu pegar e me levou. Pegou? Não dá. O item desaparece. Iba da espada! uh s o mim tá ela em �� aí e plantar ár ac ela sol c d Tendi, tendi. Acho que eu me mato. Tô, galera! Eu morreu. Já tô indo pra aí. Tendi. Nossa, quase caiu. Nossa, quase bugado. Vai! Bala de canhão! Beleza? Uhul! Tira aplicativo ativado ali. Um meldo. Jazz! Filha lá. Filha! Socorro! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Atire! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Bota ele, bota ele, bota ele! Entende aí. Aham, obrigado. Tô na água, hein? Mata, mata. Cê tá ajudando ele a fugir! Cê tá ajudando ele a fugir! Não! Devam! Boa! Boa! O que é que eu chegar aí? Eu chego aí já matado. É! Colocou, 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 colocou! Eito! Meu Deus! Eu vou colocar a cair do mundo agora. Ah não! Ele deu um tiro! Ah, foi tão... Drago é roubar a nossa bandeira. Eu sei, mas ele tá preso! Ah! Eu digo é nada, viu? Eu digo é nada. Ô, Bia! Meu Deus, eles fizeram um rombo aqui! Vem! Vem, trouxe! Vem, cacete! Vem, cacete! Cacete! Ô, nem tá usando hack, né tio? Vai até lá da água, tá aqui! Né tio? Né tio. Né tio! Eu fui no último vídeo que ele montou. Tchau e benção. Peraí, alguém tá falando no Skype. Tá bom. Tomara que ia ser uma boa semana, essa semana, meu Deus. E que passe rápido de novo. Passe rápido, 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 rápido. Eu não tinha como se fosse sábado. Deixa eu entrar ali, ó. Eu vou, calma. Ele nunca enxerga as coisas, não sabe. Essa partida a gente ganhou a GG. Olha lá, carinha vindo. Vai, strike. Strike inútil. Tira nele. Eu não tô vendo ele. Tá ali, ó. Eu sei, mas eu não consigo tirar nele. Tem uma árvore. Você é tudo sozinho. Sim. Quer que eu tire nele com uma árvore na minha frente? É, né? Pode árvore. Nossa, eu não sou o... Oxe, sai. Cadê? Tira a bunda do pau. Eita. O carinho aqui. Tá problema. O que que é isso? O carinho fugiu de novo. O carinho, deixa. O carinho, o carinho, o carinho. É, pensa que eu não vi. Caiu do mundo. Caiu do mundo. Aqui, ó. Você que matou, mas que matou antes de gente. Ah, eu vou de trás? Por que esse? Ele! Ele caiu do mundo socorro Boa! Nossa, estudantes. Podia que seja da frente, por favor? Valeu. O filho do Harry, dá? E da Gina? Ah, vai tocar o... Ô, joinha! Para! Ai, joinha! Sim, o meu filho ensalado sempre teve. Ô, Bia! Lembra que tu tinha dito que a gente ia perder? Vai pro Neto, que é muito melhor. Mas ali, acho que eu preciso ver. Mas lá, tu também vê. Não consigo ver lá. Claro que tem como ver. Não tem como ver. Ô, pode jogar outro, sei lá, outras coisas. Eu juro. Bora, Bia! Ah, não quer. É, eu não quero. É que ela é viciada. Dumbledore. Deu o nome do Alvo Dumbledore. Eu vou no Severo. Sim, é Severo. Eu fiquei Dumbledore. Eu sou misto. Eu sou misto quente, cara. Sai do Face.